A leitura do discurso está presente lá, a análise do discurso, mas é um trabalho basicamente sobre o estado positivista do Rio Grande do Sul, na República do Rio Grande do Sul. E esse é o ciclo da minha produção. Ela começa lá na graduação com o trabalho de sigelo, de fim de graduação. E esse ciclo histórico do Rio Grande do Sul, história política do Rio Grande do Sul, acaba com a minha tese de procurado, que foi publicada, que está esgotada há muito tempo. O pessoal da editora da Webger tentou uma vez publicá-la, mas ela pergunta uma coisa, ela tem um segredo para a minha tese. Terrível! A minha tese não é digitalizada. Ela foi compartilhada e foi citatografada com uma máquina elétrica. Então, eu não tenho essa coisa. Eu não posso mandar o arquivo da minha tese de doutorado, que o clipe possa parecer para vocês, ou para uma época que não tinha arquivo de tese de doutorado. Então, a tese está em inglês, tem uma parte produzida que está comigo, mas não tem isso em arquivo. Eu sei que com essa parte...但 também não fazendo uma terceira opção, gostaria muito de fazer e desprezá-la... Mas isso aí, com as coisas que a gente... um dia... um dia... eu disse que a criatura vamos viver. Eu queria tanto fazer a segunda, a quarta versão, para a décima e a terça. Bom... mas esse é o ciclo que se levou assim. A partir do momento em que eu volto para o Brasil, eu acho que eu trabalho com três temas. Esses três temas são, ao mesmo tempo que eu posso escolher a minha produção em termos cronológicos, eu trabalho com teoria do discurso, eu trabalho com teoria da democracia e eu trabalho com a questão de gênero. Mas essas três questões, elas sempre estão juntas. Eu nunca, em qualquer dos meus textos atuais, a gente vai encontrar, no meu museu do ponto, resquícios e bons resquícios de uma questão, por exemplo, que eu leio o discurso. Eu coloquei e eu trabalhei com muito tempo em análise de discurso de candidatos à presidência da República, de candidatos. Primeiro que eu me estudei, ainda antes, eu coloquei um livro sobre o discurso absolutamente demonizador, que foi o do plano cruzado do Zaneiro. Eu coloquei um livro sobre isso chamado Palavras do Presidente. Depois eu comecei a trabalhar, gravar os programas eleitorais gratuitos. sabe como é que a gente gravava com fita? O que você quer? A gente chama o rastro azul da fita grande. Eu, eu, da VHS. VHS. Eu colocava, eu colocava na minha televisão, todos os meus três concisos também colocaram que passam no último lugar nesse temporal para atrair esse nível da tecnologia que nós tínhamos. A gente tem que trabalhar com muitos, porque eu não tenho gravados. No quarto eu passei para a cidade, que para mim já é uma coisa superada. E eu tenho uma produção bastante grande, inclusive do exterior, sobre os discursos, as lutas exclusivas de Colo, com o programa Henrique. Eu trabalhei com os discursos. Depois, em um momento mais, 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 mais pra cá, mais de qualquer forma. Eu trabalhei com o discurso das mulheres candidatas. Como essas mulheres não se diziam mulheres quando se tornavam candidatas. Eu fui até no ensino 10, quando eu coordenei uma pesquisa nacional. Nós fizemos um grande conjunto de pessoas. Nós criamos um grupo e nós ganhamos uma licitação da Secretaria da Polícia da Mulher. Uma pesquisa sobre a mulher política no ensino 10. Nós fizemos um livro imenso, absolutamente gratuito, só que não pode ser vendido. Então, nós não conseguimos passar esse livro. Foi uma pesquisa muito importante que a gente fez, em que eu trabalhei com o discurso que eu vou fazer. Eu tenho uma produção muito grande desses discursos. E tem um trabalho desses, principalmente, as pessoas que conhecem bem a minha produção não conhecem. E eu gosto muito dele. E saímos nos cadernos, muito simples, na UFJ. Chama-se É Paris. E é o texto que analisa a fala de Miriam Cordeiro, namorada de Luiz Nasso, Lula da Silva, no último programa eleitoral, no segundo turno das eleições, em que ela disse que, na calada da noite, ele deu o dinheiro para fazer uma obra. Eu fiz uma análise muito brilhosa, baseada em uma obra, tentando fazer a mesma coisa, de uma obra, que é de Lula da Bárbara, em que ele faz a análise de um conto de Balsá. S, A, C. Eu sou muito alucinada nesse livro e eu tentei fazer a mesma coisa com a fala de Miriam Cordeiro. Eu coloquei esse texto para uma revista muito importante de ciências sociais, a mais importante possivelmente. E eu recebi o parecer negativo naquela época dizendo que aquilo era ideologia, não era ciência. Mas eu fico muito a pena que esse texto não tenha sido mais indicado, porque eu gosto muito dele. Acho que ele está muito bem feito. Essa é a certeza que as pessoas fazem grandes resultados no texto que a gente manda e coloca uma revista e diz, Ah, claro, isso saiu da calada. Aí vem esse texto maravilhoso lindo. Aí a gente acha que é a obra da vida e a pessoa não é muito brilha. Mas isso faz parte de novo. Eu não sou uma especialista em amar o meu discurso. Eu não sou uma... Eu não sigo a obra de Ernesto Tatal nos livros. Eu tenho... Certamente quem está lá na frente é um dos maiores especialistas do Brasil em meu discurso, que é o Tatal Matal. Eu sei que eu tenho muito honra desse discurso agora. Certamente ele é uma das pessoas que têm esse conhecimento do meu discurso. Eu uso a teoria dos discursos. Eu uso a teoria do Ernesto Tatal, mas não me sinto uma seguidora do Ernesto Tatal. Eu sou muito mais indisciplinada da hora da gente. Quando eu fico me aproximando das questões de gênero, quando eu voltei pela terra, quando eu voltei pela terra, eu... na minha posição das questões de gênero, e aí eu queria falar de uma instituição em particular. E essa instituição é a Fox. Nós sempre falamos muito mal da Fox, porque a Fox não gosta de trabalho de mulher aqui, não gosta de questão de gênero. Só que quando eu cheguei aqui em 85, a primeira vez que eu me lembro da Fox, em dois, eu voltei pela terra, porque quando eu tinha 25 anos, e estava no mestrado, eu fui a primeira reunião da Fox, eu estava na primeira reunião da Fox, em uma salina de um pé de um bênero, mas com uma luta, e lá você teve um cartilinho e as seguras, coroadas de perigo. Mas quando eu voltei, aqui havia dois grupos que se tratavam na questão da mulher. Havia um grupo Mulher e Política, coordenado por Fanei Tabá, que era uma lutadora, e havia um grupo Mulher e Trabalho, condenado por Eleia, que saqueu a sua grande lutadora. Então, isso foi 35. Gente, não era nem aqui, Antônio, 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 era minha árvore de São Pedro, e nos colocavam na salva. Eles ficavam na salva, 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 a gente já fazia grandes brilhas, com o Jair de Sérgio da época, que eram os apoiados, e disse, mas por que vocês não podiam ficar aqui? Então, nós ficávamos, mas, sabe o que é isso? Aqui, aqui nessa universidade, aqui nessa área, nessa esquerda de instituição, eu comecei a conhecer muitas dessas pessoas, que depois se tornaram minhas grandes famílias, e que trabalhamos juntas, e que produzimos juntas nesses grupos. No grupo da Varei Tabá, e no grupo da Ilex da Ford, depois da época, no momento, esses dois todos se uniram, o GT teve relações de gênero, eu fui a primeira produtadora desse GT. Depois, passando o tempo, se a gente não tinha mais sentido ter um GT com esse novo tancoóxico, que era um GT, mas foi uma... Nós nos sentimos extremamente prejudicadas e indiscriminadas, mas até com as épocas. Então, mas nós conseguimos fazer isso, nós lutamos, nós permanecemos na Fox desde o E.N.C., com grupos, vamos para a questão da mulher, e depois a questão de gênero. Nessa época, também é um modo... Eu não posso deixar de falar, nem não posso, quando eu falo na minha produção, na forma que eu trabalhei, em questão de gênero, e nem posso deixar de falar da Capificação Carbochadas. Eu... A Capificação Carbochadas, por mais de 15 anos, foi e apoiou um programa de concurso de pesquisa sobre a mulher e depois sobre gênero. É um concurso nacional. Muitas das mulheres que hoje trabalham em questões de gênero, em questões de escrita da mulher, em feminismo, vieram da Capificação Carbochadas, e havia na Capificação um grupo de mulheres que era um comitê da Capificação Carbochadas. Mas elas compravam, eu já não ganhava nada, porque elas também eram diárias. E era um trabalho muito interessante, porque nós escolhíamos os projetos, e depois, por dois anos, nós acompanhávamos esses projetos. e lá, eu conheci um grupo de mulheres, que todas são minhas grandes amigas até hoje, mas que nós trabalhamos muito, muito empresarialmente, começamos a discutir muito fortemente o que era trabalhar academicamente a questão de gênero, sem perder a perspectiva do feminismo. E lá estavam pessoas que eu não posso deixar de citar na minha vida, a primeira de todas, minha grande amiga, que é o Bertina Costa, que é uma das pessoas mais fantásticas que esse país tem na luta do feminismo, na forma que trabalhou o feminismo na primeira, Bina Sorte, Cristina dos Filhos, já aparecendo em presente, Lena Davina, Heloísa Guarda Polanda, Mery Castro, Lia Zanotti, Zanotti, Maria Dila Dias, Lutz Bandeira, esse é o grupo que tinha, cada vez do Águia Fonseca lá, Ramamá Morreiro Moro, mas eu não posso passar, era um grupo de mulheres extremamente comprometidas com a questão do feminismo, e com a questão do feminismo, nós tivemos dez anos lá.